Coisas curiosas em desenhos animados que talvez você nunca tenha notado. O pai dos três porquinhos é uma linguiça pendurada na parede. Como ela consegue segurar esses palitos de comida japonesa? Não seria mais lógico na orelha? Por que eles precisam de roupas para ir à praia? Esse desenho se passa na pré-história, certo? Então, por que estão comemorando o Natal? Eles só não saem dessa situação porque não querem. Alguém pode explicar o que o Pernalonga está tentando fazer? Um cachorro levando outro cachorro para passear? Patos jantando frango assado? Qual é o sentido dele parecer envergonhado? O que ele está escondendo? O siriguejo está ouvindo música com os olhos? É sério que o Bob Esponja está fazendo bolhas debaixo d'água? E como ele consegue soprar? Se ele está com isso na cabeça, fogo debaixo d'água, é apenas mais um dia normal em Bob Esponja. A Minnie parece ter medo de seus amigos ratos. Talvez ela se considere superior, já que é uma ratinha famosa mundialmente.